Música No último domingo 18 de dezembro de 2022 Foi realizada a 11ª Cavalgada de Capoeira do Milho Onde aconteceu a Missa de Vaqueiro com o Padre Cícero E logo após, desfile de Cavaleiros e Amazonas E entrega de premiações do evento Festa Dançante com Cirlan Santana Eu sou Janete, a madrinha da festa A gente agradece primeiramente a Deus Por ter concedido esse momento Agradeço segundo aos grupos que compareceram Aos amigos comerciantes que abraçaram a nossa festa Então, obrigada a cada um de vocês Que Deus possa conceder um feliz Natal Um próximo ano novo, repleto de saúde e prosperidade Estamos aqui E encerrando ao som de Paredão Organização Grupo Cavaleiros do Bem Colocução de Marcelo Augusto Aboiadores Léo do Gado E Del de Mairi Cavalgar nos causa grande emoção Olha a fila pessoal Vamos lá de dois em dois A festança tá bonita E a cerveja vem depois O bailão tá pra...